Música Portal AgroLink na AgriShow 2016 conversa agora com o Bruno Toniello, gerente de produto da Netafim. Que novidades a Netafim está trazendo então para a AgriShow 2016? Uma das novidades que nós estamos trazendo é um software de monitoramento da Fertirrigação, nós chamamos de U-Manage. Esse software é baseado em internet, onde você pode ter acesso aos dados referentes ao seu manejo da Fertirrigação em qualquer lugar, seja de um desktop, tablet ou smartphone. O software lê sensores através de radiofrequência no campo de irrigação, seja os mais que a gente utiliza, tipo tensiômetros. É o mais comum que a gente utiliza. E as informações são transferidas online a cada 15 minutos para o servidor, onde você tem acesso às leituras em tempo real. E essa tecnologia é nova? Essa tecnologia é nova, ela tem alguns anos de teste, mas nós estamos lançando no Brasil este ano. Não é novidade, por exemplo, assim, não é que é uma ferramenta nova, ela já vinha sendo desenvolvida, certo? É testada e totalmente aprovada para uso imediato. E o que representa então para o produtor essa tecnologia aí? Bom, o produtor tendo dados reais online, ou seja, a qualquer momento, ele tem a certeza de que ele pode mudar o manejo, extraindo o melhor do projeto de Fertirrigação. Então, com certeza ele vai ter economia de água, fertilizantes, que são insumos de alto custo na produção. Vai ter resultados melhores, porque ele está propiciando um ambiente específico para a planta, um ambiente nutricional e de água perfeito para as plantas. Com certeza a produtividade dele vai ser melhor e com melhor qualidade. Questão de economia, eu queria que tu me fizesse um balanço sobre esse novo produto. Nós temos alguns dados já de experimento que a economia de fertilizante chega à ordem de 20%, ou seja, é uma economia significativa e de água, de acordo com a necessidade, ele pode ter uma economia significativa também, talvez da mesma ordem. Então tá, Bruno, a gente agradece toda a sua participação aqui no AgroLink, da AgriShow 2016 para o portal AgroLink, Diego Araújo.